O-KRs, ou Objetivos e Resultados-Chave, do inglês Objectives and Key Results, são uma forma de traçar objetivos que podem ser alcançados por uma empresa ou por uma pessoa. Eles garantem foco e comprometimento, além de alinhamento entre todos os que desejam alcançar aqueles objetivos. Eles precisam estar conectados com o propósito da existência da empresa ou do indivíduo e ser inspiradores. Por exemplo, um objetivo, também chamado OU, que pode ser definido a nível de uma empresa, pode ser o seguinte. Se tornar o melhor hospital da região. Para eliminar a subjetividade desse objetivo, a empresa deve se perguntar. Como eu me convenço de que esse objetivo foi alcançado num período determinado de 3, 6 ou 12 meses, por exemplo? Esse objetivo precisa ser alcançável e mensurável. Mas ele precisa ser um objetivo inspirador, algo que defina um norte para todos os envolvidos em alcançá-lo. Ele deve estar ligado à visão da empresa, à sua estratégia. Então, após fazer essa pergunta, ela pode chegar às seguintes respostas. Eu me convenço disso tendo os melhores médicos, me relacionando bem com os pacientes e suas famílias, me relacionando bem com a comunidade, aumentando a nossa tecnologia. Esses objetivos precisam determinar um o quê? O que nós queremos alcançar? Esse é um objetivo que deve dar sentimento e propósito a todos. Eles devem ter um porquê muito convincente. Se o hospital quer ser o melhor da região apenas para ganhar mais dinheiro, isso não vai o diferenciar dos outros hospitais. Toda empresa num sistema capitalista tem isso como objetivo. Isso não vai inspirar os melhores médicos por muito tempo, porque em dado momento todos vão querer mais dinheiro e nunca serão felizes. Quando a empresa chegou a essa resposta, ela acabou achando objetivos transversais, complementares ao primeiro. Um dos objetivos transversais para o ano naquele hospital é claro e inspirador, ter os melhores médicos. Agora é necessário medir o progresso a respeito desse objetivo. O progresso para o alcance dos objetivos é medido por resultados-chave, key results ou KRs. Por exemplo, naquele hospital, para ter os melhores médicos é necessário entrevistar 20 médicos no ano, ter 4 treinamentos locais no ano, palestrar em 2 conferências médicas naquele ano. Os KRs garantem que o objetivo possa ser monitorado ao longo do tempo. Eles podem ser divididos por ano, semestre, trimestre, por mês, etc. É bom que você consiga dividir com uma granularidade maior para ter certeza de que você pode acompanhar o progresso do alcance aos seus objetivos. OKRs vs KPIs. Qual a diferença? Então, você pode dizer Eu já conhecia isso faz tempo! E eu chamo isso de KPIs! Key Performance Indicators, ou indicadores-chave de desempenho. Veja bem, a diferença entre um KR e um KPI é a questão do desempenho. Por exemplo, aquele hospital pode dizer que cada treinamento dado aos médicos deve manter um nível de satisfação acima de 70%. Ou ainda que cada treinamento, uma prova deve ser aplicada e o índice de acerto deve estar acima de 80%. Isso vai refletir um bom desempenho de cada treinamento. Nesse sentido, os KPIs medem as coisas do dia a dia, ao passo que os KR estão ligados àqueles objetivos inspiradores, geralmente ligados a algo mais estratégico. Em resumo, os KPIs medem processos que já estão estabelecidos e verificam se eles têm um bom desempenho. Os OKRs são mais ambiciosos e agressivos, mas mesmo assim devem ser alcançáveis. Eles geralmente te ajudam a mudar de direção ou desbravar novos processos. Se você já leu o livro The Lean Startup, de Eric Ries, sabe que toda iniciativa de um empreendedor numa startup ou numa empresa bem estabelecida deve ser validada através de um método científico. O método científico, nesse caso, ajuda você a estabelecer hipóteses objetivas que podem ser validadas ou refutadas, fazendo com que o processo de lessons learned, ou lições aprendidas, não seja um ritual de conforto para a falha. Erramos feio, mas pelo menos aprendemos muito. A aprendizagem deve ser validada, porque as empresas não vivem só de aprender. Elas precisam validar o aprendizado para pivotar ou abandonar uma ideia ou um produto, ou incrementá-los ainda mais. Isso faz parte do ciclo construir, medir, aprender. Se você não usa KPIs para os seus processos estabelecidos, e não tem um objetivo em sua empresa, e principalmente um ou mais OKRs, isso é motivo para se preocupar. Você precisa saber a razão de sua permanência naquele trabalho. Se você não sabe, o seu próprio emprego pode estar em risco. Converse com seus colegas e líderes e subordinados para que vocês possam ter um norte e se planejar, e sair do piloto automático. Gostou do vídeo? Então teste o seu conhecimento sobre OKRs e KPIs usando o link ou QR Code na sua tela. Veja outras ideias e projetos em meu site www.cleitonfreitas.com.br para que nós possamos continuar a discussão. Obrigado por assistir!